A gente não consegue passar propósito pras pessoas. Mas e quem disse que tem propósito? Mas não importa se tem ou não. Agora fodeu. Aí fodeu. Se é pra gente discutir a séria que diz que tem propósito. Eu espero que tenha propósito. Uma coisa é dizer... Você não falou que eu era nilista? Então. Então vamos nessa. Agora vamos. Então assim, ó. Se uma coisa é eu dizer que pessoas podem encontrar propósitos na vida delas. Por exemplo, eu encontrei um. Eu fui pra filosofia de forma obcecada. Certo? Apaixonada, digamos assim. Eu acho que algumas pessoas têm essa experiência em algumas outras atividades. Eu acho que grande parte da humanidade não tem nenhuma vocação especial pra fazer coisa nenhuma. Porque a gente não evoluiu num ambiente de trabalho e profissão. Certo? A gente começou a ter trabalho e profissão ontem. Certo? Então assim... Mas a gente sempre teve função, né? Hã? A gente sempre teve uma função social. Ah, quando a gente era caçado e coletou... Que é a mesma coisa que trabalha. Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é você fazer um psicotécnico pra alguém dizer que ele tem vocação pra engenheiro. Ah, sim, sim. Entendeu? É disso que eu tô falando. Entendi. Outra coisa é bater prego. Prego não, mas você quebrar pedra pra fazer uma faca e abrir a barriga de um bicho. O cara nascer sabendo que ele precisa matar um bicho pra comer é diferente dele... De você fazer um psicotécnico e dizer, olha, você aqui pode ser médico. Aplausos. Obrigada.